Agora 21 graus na região da Avenida Paulista, tempo parcialmente nublado, mais um dia quente, né? Paula Nobre, que traz agora os detalhes da previsão do tempo aqui pro estado. Mais um dia quente, Livi, já devolvo a pergunta pra você, tá gostando das temperaturas mais altas em São Paulo? Eu gosto desde que não seja tanto assim, viu Paula? Ontem tava muito quente, né Tiago? Ontem tava muito quente, mas parece que hoje vai ficar pior ainda, né? Pois é, vai ficar pior hoje, Paula? Isso, muito bem. Hoje fica pior, mas não por muito tempo. Somente hoje, amanhã, a temperatura já começa a diminuir aqui na capital paulista. Teremos uns dias de sensação um pouco mais fria, sensação térmica, mas não faz aquele frio que a gente viu nos últimos dias. Antes de falar da previsão do tempo, eu quero abrir a janela pra mostrar como é que tá a capital paulista, Avenida Paulista, neste momento. Olha só, o dia já amanheceu quente, abafado, do jeito que a Livi e o Tiago falaram mesmo. Um calor mesmo aqui na capital paulista. O dia já amanheceu aí na casa dos 18, 19 graus, com aquela sensação que a gente acorda, já precisa daquele banho mesmo pra levantar. E assim vai se tornar, vai ficar durante a tarde também. Temperaturas altas durante toda a tarde na capital paulista, em todo o estado de São Paulo. Na capital, a temperatura deve beirar a casa dos 30 graus até passar disso, mas tem chuva. E essa chuva é preocupante porque ela vem em forma de temporais, bem fortes mesmo, com possibilidade para queda de granizo. Isso em todo o estado de São Paulo, especialmente em áreas mais do interior. Sul do estado de São Paulo, Baixada Santista, então nem se falha. Essas regiões serão beneficiadas, aliás, serão banhadas por muita chuva nesta terça-feira. Máximas, como eu disse, muito altas, com 33 graus de máxima em Santa Isabel, 33 graus de máxima em Francisco Morato, 30 graus em Cotia, 30 graus em São Bernardo do Campo. E vamos a capital paulista porque esta, como eu disse, hoje, olha só, o dia já amanheceu com 18 graus, assim como eu falei pra vocês. Máxima de 32 graus durante a tarde. Amanhã, quarta-feira, a temperatura já cai um pouco. Você que gosta de uma temperatura mais amena na cidade de São Paulo, 26 graus de máxima, mas chove bem, pelo menos 40 milímetros de chuva previstos nesta quarta-feira. Quinta-feira, muita chuva também ainda, máxima de 23 graus e na sexta, mesma condição. Ou seja, começamos a semana com temperaturas mais altas e vamos terminando com muita chuva e temperaturas mais baixas em todo o estado de São Paulo. Livi e Tiago. O que exige a atenção de todos nós, Paula. Obrigada e até já.